Então gente, a gente tá indo embora, né? Ele tá querendo ir embora, né? E vamos lá. Então vamos lá, né? Cadê o tio Domingos? O irmão dele pessoal, o tio Domingos. Você não quer ver não seu irmão, Patonho? Você não quer ver seu irmão não? Não quer? Só se olhar pra ali, ó a casa dele. Ó a casa dele ali, ó. Então vamos lá, né gente? Depois de 40 anos. Não é o Patonho aqui, gente? Tá indo pra casa do irmão dele. E acompanha o vídeo pessoal. Depois de 40 anos ele vai fazer a primeira visita do irmão dele, né? Depois de 40 anos. Faz 40 anos que você veio aqui, Patonho. 40 anos. 40 anos pessoal. Nossa, é muito... É uma vida. É uma vida, né? Rodrigo. E é isso. É o irmão dele, né Cheguinha? É o irmão dele. É o irmão dele, né? É seu irmão, né Patonho? Vamos entrar aqui, ó. Lá está ele, ó. Olha Patonho. Lá está o tio Domingos. Lá está o tio Domingos, ó. Gente, depois é isso aí pessoal. Olha aqui o tio Domingos. Quem veio visitar. Olha quem vem aqui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E aqui quem é? Como é que tá meu rapaz? Tudo bem? É seu irmão? É. É seu irmão. Quem é? Quem é seu Patonho? Todo bem. Todo bem. Fazer muito tempo que vocês não se viam? Não, vem agora. Sempre vai lá, né? É seu Domingos. Vai lá. Agora, quanto tempo? Tanto tempo, né? Todo tempo, né Patonho? Ele que vive a vida inteira. Êêêêêêê! Agora, quanto tempo? Quanto tempo faz que ele não veio na sua traba? É seu irmão, né? Faz tempo. Faz tempo? Quanto tempo mais ou menos? Ah, ele não lembra, né? Há seu tempo. Tem que ter trabalhado nesse morro aí. Ah, pois tem muito tempo. Agora vai acontecer um abraço. É de ele pra você. Um abraço ao seu irmão. É um abraço. É! Um abraço de Tito Mingo. Um abraço! Ele abraçou! Ele abraçou! Muito bem. Quanta essa geração de ferro tá fazendo agora? Ele tá mais feliz que eu. Ele é maior? Ele é maior. E quantos anos você tem? A partir dos oitenta um pouco. Desde os oitenta e um anos. Mas é bem jovem. Ele vai fazer cem agora e diz. Cem? Eu, de domingo, eu lixeira e ele diz assim. A hora de cem. Aí eu não faço. Sem medo. É variando. Seu Domingos, você lembra quantos anos ele tem? Vários anos. Mas você é mais velho ou mais novo do que ele? Eu sou mais velho. Papai tem oitenta e um. Ele tem setenta e cinco. Setenta e cinco, né? É. E o senhor me disse que fazer era cem. Parece que tem mais idade, né? Parece que tem mais idade. Só tem certeza que ele é mais novo para o senhor? É? É mais novo pela documentação. Isso. Só pelo batistério, né? Isso. Pois é isso aí, pessoal. O Patonho visitando o irmão dele. Que fazia quantos anos que ele não visitava? Aqui na sua casa. Aqui na sua casa. Faz tempo, né? Uns quarenta anos. Uns quarenta anos ou menos? Mais ou menos. Quarenta anos. Porque quarenta anos é o tempo que ele ficou para ali. Que ele ficou, né? Quando a minha avó morreu, ele já era, né? É. Então, gente, vamos dizer assim. Há quarenta anos que ele não vem aqui, não é isso? Na casa dos irmãos e irmãs. Na casa dos irmãos dele, né? O senhor, tudo bem? É uma figurinha também. Eu vou lhe dar um abraço. Um abraço. Tá um negócio aqui dentro do quequê. Ai! 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 Então, tem um negócio, hum? R$$$$$$! É agora, Chico, ele ficou com ciúme. É, é. Não tem nem ciúme. É, é. Mas é pesado. Ele tá bem pesado. Ele tá bem pesado. Quando eu tava de bode, você brinca aqui. Sim, é pesado, gente. É pesado, né? Ela é mais pesado do que eu. Ih, você... Será por si? Será por si? Ele tá bem mais nele, não? É pra nada. É porque ele tá só o âmbito. É o âmbito. Ele tá pesado. É pesado. Fica com o braço. Vem com o pai. Vem com o pai. Vem com o pai. Ele tá achando graça. Pois é, pois é. Que maravilha, gente. Então vamos lá, né? Vamos lá, né? É, vamos sim, né? Pois é isso aí. Mais um abraço, mais um abraço. Mais um abraço até agora aqui. Mais um abraço. Aconteceu. Mais um abraço. Olha aí, olha aí, gente. Olha aí. Gente, é a geração de terra, né? É, é. Ele ficou emocionado, né? O senhor sempre vai lá na casa dele? 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 Não. Não. O senhor não lembra, não? É mais um pouquinho, né, gente? O senhor lembra? Acho que é um doze, é? Não, a gente quer mais. Não. Acho que é um doze ou é treze, né? Quanto tem salto aqui? Um doze. Treze, é? Doze a treze. São todos vivos ou já morreu algum? Morreu. Já morreu, né? Já. Mas vivos ainda tem quantos? É só se contar, viu? Só se contar. Quer dizer que não mora tudo por aqui perto, não, né? Não, não. Tem teresina, né? Maranhão. Tem uma que mora no Maranhão. Ah, é. Tem uma que mora no Maranhão. Pesado. Eu recardei o documento bem de cinco agora, né? Nesse dia agora. De quinze, né? Tio Domingo, né? Tio Domingo, Tia Baixana, Tio Bendito. Tio Antônio ali. Tio Antônio ali. E deixa eu ver quem é mais. Uns dez vivos. Um dez vivos, né? Tem uns dez vivos. Deus a Deus, viu? Ainda tem a Tia Dila ali, ó. Eu não passei na casa da Tia Dila, não. Um dia de... Porque quando foi fazer a documentação dele, ele precisa documentar. Rapaz, a família é longa, né? Cê viu tudo. Eu... Um dia ela é a mais velha. É. É a mais velha, né? É a mais velha, né? 90 anos, fez esse ano. É a mais velha, né? É. Agora... Agora... O que você tem? Eu esqueci que ia perguntar. Ah só... Eu gostei. O seu patão é a rua. 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 O patão já está em forma. O pratica todo dia Karate. Está em chichuado. Ele disse que vai botar um roçada aí, né? O que é que o senhor acha? Ele vai botar um roçado aí. Ele vai botar um roçado esse ano. Vai fazer uma roça. Vai fazer uma roça. É porque é roça aqui. Já está feito. Falta só plantar agora. Ele vai cuidar da roça. Marreus, o que estão fazendo? É nóis, é nóis. Vou perguntar a ele, o senhor vai plantar o que, patrão? Rapaz, dá graça. O senhor vai plantar o que, quando chove? Ele fez, eu e faz... Vamos ver. É tudo nessa roça. Vai falar com o senhor. Pergunte, pergunte, papai, ela tem isso. Você me empresta um dinheiro, hein? Ah, é? Descanse, irmão. Você é irmãozinho, hein? Você tem um dinheirinho que ele tem? Ele deu uma olhada para mim, hein? Foi! É! E cadê? E cadê? Que depois paga ele. Preço uns dois mil para o Zé. É, uns dois mil. É, dois mil. É! Preçam uns dois mil para o Zé, me emprestava. Você me arruma uns dois mil, aí é depois que a gente lhe revou. Lhe pago. É, lhe pago. Irmão para irmão. Não arruma, não? Não. Não. Você não confia em seu irmão, viu? Não é? Ele vai me devolver. Você confia, Ti? Confia não? Confia? Acontece. 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 Para comprar as póricas. Seu dinheiro para comprar as póricas. Antes vocês... É para ser pelo menos um mil cruzeiro a ele. É. É. Pelo menos mil. É, mil cruzeiro. Depois ele devolve. Ou quinhentos. Já deixa logo aqui, né? É. Quinhentos. Acontece não. E vocês já trabalharam juntos? Acontece não. É só domingo. Ele está perguntando. O senhor já trabalhou com ele enroçado, junto assim já? Na roça? Na roça. Com certeza. Já. Já, não sei? Machado, na foice, na enxada. Machado, na foice. Enxada. Porque ele disse por aí que ele era bom de roça. Machado. Trabalhador. Era bom assim de serviço. Olha aí. Bem como... É por isso que hoje ele não quer mais reposição. O senhor sabe dizer o que foi que levou ele ficar assim mais isolado? Ah, sim, sim, sim. Ele não confiou mais em deixar a casa só, né? Isso. Exatamente. Foi por último o que aconteceu. Eu vou trazer uma bicicleta para ele. Sério? É. Eita. Você quer uma bicicleta para andar de bicicleta? É dada. É dada. É dada. Levante a cabeça. Quer não? Por que não? É dada. É dada. É dada. É porque ele disse que é para ele andar. Um dia... Pega a bicicleta dele. Pega a bicicleta dele. Nós vamos trocar ela numa porca. Prova. Ah, é mesmo. Fechado o negócio? Não. O que vai fazer você conseguir a porca? Ah, pois então vamos trocar numa cabra. Boa de leite. Não. Quer não? Eita. Depois você quer ir para casa? Não está querendo não. Hã? É. É. Tem que voltar para casa. Tem que voltar para casa. Então vamos aí. Então vamos. Então vamos embora, né? Então vamos. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar com a luta lá. É. Até logo. Foi um prazer com o senhor. Seu Domingo. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. É. Foi um prazer. Foi um prazer. Então vamos embora, né, gente? Foi um prazer. Foi um prazer. Então vamos lá, né? Nós também somos amigos. Nós também somos amigos. É. Mas temos muito rio com coração. Então vamos lá, né? Marilita está trazendo aqui ele. E a gente está indo embora, né? Estou indo deixar ele. Assim, ó. Tchau, Dourinha. Tchau, Dourinha. Tchau, Dourinha. Tchau, Dourinha. Tchau, Dourinha. Vou這樣的mão, olha aqui. Vou tirar a pedra. Então é isso, pessoal. Eu estou indo deixar ele, né, na casa dele. É isso aí, gente. Amor. Amor. é isso aí pessoal olha só um monte de gente é só resenha né eu vou eu vou levar a Paton pra casa banhar rumo de pé banhar rumo de carro nada é ok de carro melhor né de carro melhor né de carro melhor é de carro então gente eu vou levar ele pra casa né deixa eu abrir a porta do carro abram tchau depois vocês vêm de novo depois vocês vêm de novo viu pega Paton bora tchau pisa aqui ó pisa nesse negócio de empreta aqui ó pode pisar isso pode pisar isso ai tá sabido ai pode sentar ai deixa a primeira ela ali pra depois pois é pronto vamos embora vamos embora gente vamos aqui gente tô indo deixar ele em casa viu é isso dá um chão ai Paton diga tchau tchau pessoal se Deus quiser tem um chão de novo é é E aí